Registro biométrico no terminal, para tanto aperte o comando registrar presença e posiciona digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência, em meio do senhor Carlos Eduardo de Moraes, recebido via Fale com as Comissões, em que solicita celeridade na apreciação do projeto de lei nº 3.613, de 2022, em meio da senhora Simone Alves Cacimiro, Josiane Amaral, Leide Graziele Gonçalves de Oliveira, Mônica Teodoro Cruz, Laureana Pereira dos Santos e Elisângela Mendes dos Santos e do senhor Wagner Luiz da Silva, todos recebidos via Fale com as comissões, em que solicitam apoio para aprovação do projeto de lei nº 3.613, de 2022. E-mail do senhor Luciano de Souza Silva, recebido via Fale com as Comissões, em que questiona quando será pautado o projeto de lei nº 3.343, de 2021. Ofício do deputado Carlos Soares, encaminhando registro de imóvel atualizado, objeto do projeto de lei nº 3.958, de 2022. Anexe-se ao projeto. Notas taquigráficas da sétima reunião extraordinária da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia, ocorrida em 13 de 10 de 2021, que teve por objetivo debater a necessidade de abertura de intercâmbio e internacionalização do turismo e gastronomia no Estado. Anexe-se ao projeto de lei nº 3.580, de 2022. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Projetos de lei nº 3.743, de 2016, 304, 339 e 454, de 2019. 3.842, 4.050, 4.104, ambos de 2022. 45, 49, 71, 254, 256, 270, 280, 366, 406, todos de 2023. designado como relator, deputado Arnaldo Silva. Projetos de lei nº 404, de 2015, 3.583 e 3.668, ambos de 2016. 718, 912, 1.111, todos de 2019. 2.217 e 2.348, ambos de 2020. 2.482, 2.824, ambos de 2021. 2.579, 3.333, 3.342, todos de 2021. 3.442, 3.443, 3.444, 3.473, 3.490, 3.496, 3.502, 3.527, 3.578, 3.594, 3.620, 3.625, 3.627, 3.659, 3.667, 3.667, 3.670, 3.680, 3.701, 3.712, 3.714, 3.720, 3.728, 3.743, 3.765, 3.850, 3.853, todos de 2022, 87, 90, 266, 269, 277, 281, 291, 293, 294, 303, 318 e 375, todos de 2023. Todos esses projetos designados como relator, deputado Bruno Engler. Projetos de lei números 3.850, de 2013, 268, 403, 414, 2.116 e 2.290, todos de 2015, 3.610 e 3.960, de 2016, 5.265, de 2018, 537 e 1.232, ambos de 2019, 1.388, 1.490, 1.534 e 2.213, todos de 2020, 2.403, 2.466, 2.930, 3.111, 3.318, todos de 2021, 3.479, 3.480, 3.535, 3.607, 3.639, 3.642, 3.655, 3.698, 3.731, 3.733, 3.736, 3.749, 3.752, 3.770, 3.772 e 4.084, todos de 2022, 18, 25, 41, 102, 118, 276, 285, 3.737, 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 405, 406, 416, 417, 419, 429, 679, 843, 886, 1.836, 2.719, todos de 2015, 4.007, 4.084, 4.227, todos de 2017, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 896, 1.021 e 1.233, todos de 2019, 2.974, 2.975, 3.212, 3.433, todos de 2021, 3.516, 3.704, 3.709, 3.719, 3.754, 3.756 e 3.773, todos de 2022, 11, 12, 268, 273, 290, 308, 312, 314, 316, 328, 329, 337, 343, 364, 365, 371, todos de 2023 e projetos de lei complementar, números 4, 6 e 29, todos de 2015. Todos esses projetos designados como relator, deputado doutor Jean Freire. Projetos de lei, números 3.973, de 2013, 678, de 2015, 4.045, de 2017, 5.087, de 2018, 23, 407, 1.137 e 1.292, de 2019, 3.267, de 2021, 3.544, 3.615, 3.678, 3.715, 3.716, 3.718, 3.730, 3.742, 3.747, 3.774, 3.764, 3.925, 3.983, 3.996, 4.081, todos de 2022, 24, 29, 30, 64, 69, 92, 93, 94, 96, 97, 99, 103, 104, 112, 113, 115, 116, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 138, 139, 144, 147, 150, 154, 161, 162, 163, 165, 166, 167, 283, 289, 296, 304, 304, 315, 321, 322, 326, 354, 361 e 362, todos de 2023, projeto de lei complementar número 89, de 2022, projetos de resolução números 189, 190, 195, todos de 2022, 1 e 2 de 2023, todos esses projetos, projeto de lei complementar e projeto de resolução designados como relator deputado Lucas Lasmar, projetos de lei número 178, 2.469, 2.478, 2.649, 2.866 e 3.011, todos de 2015, 3.472 e 3.635, ambos de 2016, 449, 595, ambos de 2019, 3.122 de 2021, 3.630, 3.634, 3.635, 3.636, 3.653, 3.683, 3.695, 3.706, 3.783, 3.801, 3.803, 3.823, todos de 2022, 4, 43, 38, 4, 43, 38, 109, 114, 127, 136, 141, 143, 145, 146, 149, 319, 335, 336, 353 e 360, todos de 2023, e projeto de lei complementar número 88, de 2022, todos esses projetos designados como relator deputado Tiago Cota. Projetos de lei números 412, 415 e 1.704, de 2015, 4.234, de 2017, 5.376, de 2018, 241 e 1.242, ambos de 2019, 2.856 e 3.013, ambos de 2021, 3.462, 3.522, 3.554, 3.563, 3.610, 3.681, 3.699, 3.729, 3.737, 3.798, 3.838, 3.917, 3.928, 3.999 e 4.087, todos de 2022, 3.917, 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 3. relator, deputado Zé Laviola. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sob proposições sujeitas à apreciação do plenário. Ah, para cá. Perfeito. Presidente, posso? Só vou fazer a chamada. Projeto de Resolução 173 de 2022, primeiro turno, susta os efeitos da Resolução Conjunta CEDES e CEMAD, número 1, de 4 de abril de 2022, que regulamenta a consulta livre, prévia e informada, CLPI, promovida pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, para se consultarem os povos interessados mediante procedimentos apropriados, cada vez que sejam previstas medidas legislativas ou administrativas suscetíveis de afetá-los diretamente. De autoria das deputadas Beatriz Serqueira, deputado André de Jesus, relator, deputado Lucas Lasmar, indago o relator se está em condição de emissão do parecer. Sim, primeiro presidente, gostaria de justificar minha ausência na última reunião, eu tive dengue, ainda não estou 100%, mas já estou aqui na ativa dos trabalhos, e só para me justificar. Aparecer para o primeiro turno do projeto de resolução 173 de 2022. De autoria da deputada Beatriz Serqueira e Andréa de Jesus, a proposição empígrafe, sustos e efeitos da resolução conjunta CEDES e CEMAD, número 01, de 4 de abril de 2022, que regulamenta a consulta livre, prévia e informada, CLPI, promovida pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, para consultar os povos interessados, mediante procedimentos apropriados, cada vez que seja prevista medida legislativa ou administrativa suscetíveis de afetá-los diretamente. Publicado no Diário do Legislativo, de 28 de 4 de 2022, o projeto foi distribuído às comissões de legislação de justiça e direitos humanos para receber parecer, nos termos do artigo 195 do Regimento Interno. Cabe a essa comissão, preliminarmente, apreciar os aspectos jurídicos, constitucionais e legais da matéria, consoante do disposto ao artigo 102, parágrafo 3º, a linha A, do mencionado regimento. Fundamentação. A proposição em exame visa assustar os efeitos da Resolução Conjunta C10 e CEMAD, número 01, de 4 de abril de 2022, que regulamenta a consulta livre, prévia e informada, CLPI, promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Meio Ambiente, para consulta aos povos interessados, mediante procedimentos apropriados, cada vez que sejam previstas medidas legislativas ou administrativas suscetíveis de afetá-los diretamente. As autoras, na justificativa da proposição, informam que a Resolução Conjunta foi elaborada sem a participação dos povos e comunidades tradicionais, participação que deveria ocorrer por meio de comissão estadual para o desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais, em Minas Gerais. As autoras também informaram que a edição da referida resolução sem consulta aos povos interessados ocorre em desacordo com a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, matéria já incorporada ao direito brasileiro. Nossa análise visa determinar se, em vista de resolução conjunta, é cabível o exercício de competência do inciso 30º do artigo 62 da Constituição do Estado. Artigo 62. Compete privamente à Assembleia Legislativa sustar os atos normativos do poder executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites delegados. Logo, cabe a essa comissão examinar se, de fato, houve exorbitância do poder regulamentar do poder executivo na edição dessa resolução. Preliminarmente, cumpre registrar que a referida resolução é ato normativo dotado de generalidade e abstenção, e, portanto, um regulamento e não um ato administrativo de efeito concreto. Razão pela qual é passível de exame pelo poder legislativo nos termos do inciso 30º do artigo 62 da Constituição do Estado. O fato de ela ser um regulamento não editado pelo chefe do poder executivo também não exime de um controle legislativo. O Supremo Tribunal Federal, a proposição da edição da Instrução Normativa 01 de 2005 da Secretaria do Tesouro Nacional, manifestou pela viabilidade do controle legislativo de regulamentos expedidos por autoridades do segundo escalão e hierárquico dos seguintes termos. O abuso do poder regulamentar, especialmente nos casos em que o Estado atua contra leis, não só expõe o ato transgressor ao controle jurisdicional, mas viabiliza até mesmo tal a gravidade deste comportamento governamental. o exercício pelo Congresso Nacional das competências extraordinárias que lhe confere no artigo 43, inciso 5º, da Constituição da República e que permite sustar os atos normativos do poder executivo que exorbitem o poder de regulamentar. Pois bem, a consulta livre e prévia informada aos povos e comunidades tradicionais é um procedimento determinado pela Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho sobre Povos Indígenas e Tribais. Convenção essa aprovada pela Conferência Geral da OIT em 1989 e recepcionada nos direitos brasileiros pelo Decreto Legislativo 143, de 2002. Deste modo, destacamos o artigo 15º da Convenção. Convenção 169 da OIT sobre Povos Indígenas e Tribais. Artigo 6º. Ao aplicar as disposições da presente Convenção, os governos deverão consultar os povos interessados mediante procedimentos apropriados e, particularmente, através de suas instituições representativas, cada vez que seja prevista medida legislativa ou administrativa suscetível de afetá-los diretamente. B. Estabelece os meios através dos quais os povos interessados possam participar livremente, pelo menos na mesma medida que os outros setores da população e em todos os níveis, na adoção de decisões em instituições efetivas ou organismos administrativos e de outras naturezas responsáveis pela política e programas que lhes afetam. C. Estabelece os meios para os planos de desenvolvimento das instituições e iniciativas dos povos e, nos casos apropriados, fornecer os recursos necessários para este fim. C. 2. As consultas realizadas na aplicação dessa Convenção deverão ser efetuadas com boa fé e de maneira apropriada às circunstâncias, com o objetivo de chegar a um acordo e conseguir o consentimento acerca das medidas propostas. Art. 5. Segundo, em caso de pertencer ao Estado a propriedade dos minerais ou dos recursos do subsolo ou de ter direitos sobre outros recursos existentes nas terras, o governo deverá estabelecer ou manter procedimentos com vistas à consulta aos povos interessados, a fim de se determinar se os interessados dos povos serão prejudicados. E, em medida, antes de se empreender ou autorizar qualquer programa de prospecção ou exploração dos recursos existentes nas terras, os povos interessados deverão participar sempre que for possível dos benefícios que essas atividades produzirem e receber indenização equivalente por qualquer dano que possam sofrer com o resultado das atividades. A partir dessas normas e de outras que constam na mesma convenção e também de tratados posteriores, surgir procedimentos, ora feridos, como consulta livre, prévia e informada, ora como consentimento livre, prévia e informada, que deve ser realizado sempre que, em causa, estiver medidas legislativas ou administrativas suscetíveis a afetá-los. O Estado de Minas Gerais também já legislou sobre o tema, dentre as diversas leis que buscam proteger os interesses dos povos indígenas do nosso Estado, destacamos o artigo 4º, 5º da Lei 21.147, de 2014, que institui a política estadual para o desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais de Minas Gerais. Artigo 4º, são objetos específicos de políticas estaduais para o desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais de Minas Gerais. Décimo 4º, promover o acesso dos povos das comunidades tradicionais às políticas públicas e a participação de seus representantes nas instâncias de deliberação, fiscalização e controle social das ações governamentais, especialmente no que se refere aos projetos que afetam diretamente os interesses desses povos. Artigo 5º, as ações voltadas à efetivação da política que se trata dessa lei ocorrerão de forma intersetorial, integrada, sistemática e coordenada, obedecendo as seguintes diretrizes. Inciso 5º, participação dos povos das comunidades tradicionais em instâncias institucionais e mecanismos de controle social, proporcionando-lhes o protagonismo nos processos decisórios relativo aos seus direitos e interesses, inclusive na elaboração, no monitoramento e na execução de programas e ações. Os referidos dispositivos da Lei 21.147 de 2014 e da Convenção 169 da OIT deixam patente que não apenas situações concretas de licenças ambientais devem ser submetidas à consulta dos povos interessados, mas, igualmente, à elaboração de regulamentos que lhe dizem respeito de forma direta, o que é caso de regulamentação do procedimento de consulta livre prévia e informada. Logo, a edição da Resolução Conjunta CEDES e CEMAD 1 de 2022 ocorreu em desacordo com o dispositivo da Lei 21.47 de 2014 e na Convenção 169 da OIT, e, por tal motivo, é adequada à sustação dos efeitos. Conclusão. Diante do exposto, concluo pela juridicialidade, constitucionalidade e ilegalidade do projeto da Resolução 173-2022. Está em discussão o parecer. Não havendo discussão, está em votação o parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei 176-2023, turno único. Institui a campanha de combate a golpes financeiros praticados contra idosos e da outras providências. De autoria da deputada Alê Portela. De minha relatoria, eu vou utilizar do prazo regimental e o projeto está retirado de pauta. Projeto de lei 253-2023, turno único. Dispõe sobre a criação do selo Empresa Amiga dos Autistas e Portadores de TDAH e da outras providências. De autoria da deputada Nayara Rocha, de minha relatoria, que passa a emissão do parecer. De autoria da deputada Nayara Rocha, projeto de lei epígrafe dispõe sobre a criação do selo Empresa Amiga dos Autistas e Portadores de TDAH e da outras providências. Publicado no Diário Legislativo, de 17 de 3 de 2023, foi o projeto distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Preliminarmente, vem o projeto desta comissão para ser analisado quanto aos seus aspectos jurídicos, constitucionais e legais. Nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 3, alineado ao Regimento Interno. O projeto de lei e análise pretende, em síntese, instituir o selo Empresa Amiga dos Autistas e Portadores de TDAH, destinado aos estabelecimentos empresariais que adotem política interna de inserção no mercado de trabalho de pessoas com transtorno do espectro autista e transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. No artigo 3º, são previstas algumas iniciativas empresariais passíveis de ensejar a outorga do selo. O selo terá validade de dois anos, podendo ser renovado por igual período, sempre condicionado a outras iniciativas que venham a ser adotadas pela empresa. Feito esse breve resumo da proposição, do ponto de vista jurídico, cabe assinalar que, de acordo com a Constituição da República, a União compete legislar sobre matérias em que predomina o interesse nacional, relacionadas no artigo 22, e aos municípios sobre assuntos de interesse local, conforme preceitou o artigo 30 da mesma carta. A delimitação da competência do Estado-membro está consagrada no parágrafo 1º do artigo 25, que lhe reserva as matérias que não se enquadram no campo privativo da União ou do município. A criação de condecoração pertence ao campo de competência legislativa do Estado, e a deflagração de seu processo legislativo pode ser de iniciativa de membro desta Casa, uma vez que não está entre os assuntos previstos no artigo 66 da Constituição do Estado, como de competência reservada à mesa da Assembleia, aos chefes dos poderes executivos ou judiciários, do Ministério Público ou do Tribunal de Contas. É oportuno ressaltar que esta comissão já se pronunciou favoravelmente a projetos de lei que institui tais tipos de incentivos a ações desenvolvidas pela iniciativa privada. Cite-se, por exemplo, o Projeto de Lei nº 739, de 2019, que dispõe sobre a criação do selo Verde Vida, na forma que menciona, e o Projeto de Lei nº 3.184, de 2016, que dispõe sobre o selo Empresa Solidária com a Vida. No conteúdo também não se constata ofensa aos princípios constitucionais e ao conjunto dos direitos e garantias dispostos na Constituição brasileira. Ao contrário, a proposta em análise contribui tanto para o reconhecimento de esforços que já vêm sendo realizados pelas empresas para promover a fruição dos direitos assegurados aos autistas e pessoas com transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, notadamente a sua inclusão no mercado de trabalho, quanto para o estímulo a novas iniciativas. Por fim, com a finalidade de aprimorar o texto da proposição, apresentamos o substitutivo nº 1 ao final redigido. A avaliação da adequação e pertinência dos requisitos exigidos para a concessão do selo serão devidamente avaliados pela Comissão de Mérito. Em face do exposto, concluímos pela judicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 253, de 2023, na forma do substitutivo nº 1 a seguir redigido. Substitutivo nº 1 dispõe sobre a criação do selo Empresa Amiga dos Autistas e das Pessoas com Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade e das Outras Providências. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica instituído no âmbito do Estado o selo Empresa Amiga dos Autistas e das Pessoas com Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade, destinado aos estabelecimentos empresariais que adotem política interna de inserção no mercado de trabalho de pessoas com transtorno do espectro autista e de pessoas com transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Parágrafo 1º, para fins de aplicação desta lei, entende-se como pessoa com transtorno do espectro autista aquela que apresenta síndrome clínica caracterizada por, inciso 1, deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e da interação sociais, manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal e não verbal usada para interação social, ausência de reciprocidade social, falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento. Inciso 2, padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades, manifestados por comportamentos motores ou verbais estereotipados ou por comportamentos sensoriais incomuns, excessiva aderência a rotinas e padrões de comportamento ritualizados, interesses restritos e fixos. Parágrafo 2º, para fins de aplicação desta lei, considera-se pessoa com transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, pessoa que apresenta condição do neurodesenvolvimento caracterizada por desatenção, hiperatividade, impulsividade exacerbada e disfuncional. Artigo 2º, serão consideradas iniciativas empresariais favoráveis à inclusão das pessoas com autismo e das pessoas com TDAH, entre outras, à reserva de postos de trabalho específicos, à capacitação para o exercício de funções de maior remuneração e à promoção ou patrocínio de eventos culturais dirigidos a esse segmento. Artigo 3º, são objetivos dessa lei. Inciso 1º, enaltecer e homenagear os estabelecimentos empresariais que promovam destacadamente a inserção no seu quadro de empregados, pessoas com transtorno do espectro autista e pessoas com TDAH. Inciso 2º, difundir a importância da adaptação das empresas para inserção dos autistas e pessoas com TDAHs no quadro de funcionários. Artigo 4º, o estabelecimento detentor do selo Empresa Amiga dos Autistas e das pessoas com TDAH poderá utilizá-lo em suas peças publicitárias. Parágrafo único, o prazo de participação e uso publicitário do selo, na forma do caput deste artigo, será de dois anos, podendo ser renovado por iguais períodos, sempre condicionado a outras iniciativas que venham a ser adotadas pela empresa. Artigo 5º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. O parecer está em discussão. Não havendo discussão. Para discutir o deputado Tiago Cota. De forma muito breve, meu caro presidente e relator desse projeto tão importante, Arnaldo Silva, eu queria te parabenizar por esse projeto que tenho certeza que trará a regulamentação sobre aquilo que a gente já vem discutindo há muito tempo, que é a palavra inclusão. Todos esses transtornos, todos esses... Eu acho que isso é o grande desafio do século XXI, incluirmos essas pessoas, essas crianças, para um cenário de maior harmonia, amor, acolhimento e inclusão. E nós temos que transformar os discursos em ações. Isso que a V. Exª fez hoje, eu sei, não tenho dúvida nenhuma, que é significativo para que a gente possa dar um passo de também envolvimento das empresas, da iniciativa privada, para com essa nova geração, que terá esse desafio. Eu sempre digo que ter um filho, ter um parente, ter um amigo com aspecto autista ou com TDAH, não é motivo de tristeza ou de aflição. É uma alegria. Só que nós temos que, enquanto sociedade, darmos todo o acolhimento, mostrarmos que, sim, há condições de desenvolver essa juventude com esse tipo de aspecto, para somar, para contribuir para dias melhores para o nosso Estado e para a nossa sociedade. E o que a V. Exª fez através deste projeto relatado é um passo significativo nesta direção. Parabéns, conte com o meu voto favorável e peço, se possível, que todos nós possamos, de forma unânime, votar favorável a esse projeto de V. Exª. Está em discussão, para discutir o deputado Charles Santos. Presidente, apenas fazer o registro aqui. Obviamente, não posso falar em nome de todos os deputados e deputadas da Assembleia, mas acredito que é um sentimento comum que este é o tipo de pauta que sempre será bem-vindo aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Este tema autismo não é um tema para enfrentamento, e sim para acolhimento. O autismo não se enfrenta, ele se acolhe, ele se recebe. É um tema para se receber com carinho, com um olhar atencioso, e todas as vezes que esta pauta chegar aqui, quer seja na CCJ, quer seja nas comissões temáticas, eu tenho a mais absoluta certeza que este tema será sempre debatido e discutido com total atenção. Eu tive a oportunidade de, no último sábado, visitar uma associação que faz um trabalho extraordinário junto a famílias de autistas, e ali pude perceber o carinho, a atenção, a dedicação e os excelentes resultados que se tem quando existe amor, carinho, quando se existe a atenção a crianças e adultos com autismo. Então, nobríssimo o parecer de V. Exª, terá o meu voto favorável, em caminho pelo voto sim dos colegas, parabenizando desde já pela iniciativa do autor e fazendo esse registro. Tema sempre muito bem-vindo aqui na Assembleia de Minas Gerais. Parabéns à V. Exª. Ainda em discussão, eu não poderia deixar aqui também de fazer o registro, é muito importante aqui, primeiro, parabenizando a deputada Nayara Rocha, autora deste projeto, projeto que, sem dúvida nenhuma, vem para somar, para contribuir, para estender também aqui, do ponto de vista legislativo, mais um passo importante no sentido do acolhimento das pessoas com a questão do espectro autista, com a questão do TDAH, e registrar também, caríssimos colegas deputados aqui da comissão, desde quando cheguei à Assembleia, eleito em 2014 a primeira vez para o mandato que se iniciava em 2015, coloquei como pauta prioritária do mandato à causa da pessoa com deficiência. Integrei a comissão recém-criada, na época, de defesa dos direitos da pessoa com deficiência, ocupei ali a vice-presidência, e conseguimos avanços muito importantes, tanto do ponto de vista do debate, do diálogo, mas também do ponto de vista do aperfeiçoamento legislativo. Tenho alegria de ser um dos deputados que mais destina recurso para as APAES em Minas Gerais, um trabalho que iniciamos lá em 2015 e continua até hoje, estando presente nas APAES de toda Minas Gerais, principalmente na região do nosso Triângulo Mineiro, estabelecendo esse diálogo permanente, buscando entender e compreender os avanços, as demandas que crescem, e nós não podemos, de forma alguma, aqui na Assembleia de Minas, deixar de dar uma atenção especial à causa da pessoa com deficiência. Então, mais uma vez, parabéns à deputada Nayara Rocha e com muita alegria que eu tive a honra e a oportunidade de relatar este projeto. O parecer está em votação. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar, o deputado doutor Jean Freire. Senhor presidente, bom dia a todos e todas. Fazer o encaminhamento de um projeto de lei dessa importância é muito simples, na verdade. Acho que não precisa nem pedir o voto. O símbolo que eu uso aqui no lado esquerdo do peito diz tudo. Ontem, o deputado Cristiano fez uma audiência importantíssima, uma audiência que teve a participação de todo o Estado de Minas Gerais nessa casa para debater. Ele também traz essa luta muito importante aqui nessa casa. E aproveitar para dizer, senhor presidente, nós temos dois projetos de nossa autoria, queria depois até pedir vossa excelência para pautá-los, que trata sobre essa questão. O 3353, projeto de lei que dispõe sobre o direito da pessoa com o transtorno do espectro autista de ingressar e permanecer em ambiente de uso coletivo, acompanhado de cão de assistência. E o projeto 5052-2018, projeto de lei que institui o âmbito do Estado a política de diagnóstico e tratamento do transtorno de déficit de atenção, a hiperatividade e das outras providências. Parabenizar a deputada Nayara, a deputada que chegou há pouco tempo nessa casa e traz uma pauta tão importante, tem demonstrado ser uma deputada atuante e traz uma pauta tão importante aqui e já tendo aí um projeto de autoria passando aqui por essa comissão. Parabéns e acho que não precisa nem dizer o caminhamento, é sim. O parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei 228 de 2019, primeiro turno, dispõe sobre a reserva de espaço destinada à veiculação nos sites eletrônicos oficiais do governo do Estado de informações relacionadas a pessoas desaparecidas. De autoria do deputado Noraldino Júnior, relatoria do deputado Zela Viola. Indago o relator se está em condição da emissão do parecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra, deputado Zela Viola. Na condição de relator do projeto de lei número 228 de 2019, de autoria do deputado Noraldino Júnior, que dispõe sobre a reserva de espaço destinada à veiculação de informações relacionadas a pessoas desaparecidas nos sites eletrônicos oficiais do governo do Estado, requer que, vossa excelência, nos termos do artigo 301 do regimento interno, seja a proposição baixada em diligência à secretaria de Estado de governo para que informe a esta casa sobre a existência de alguma política pública ou programa de governo no âmbito do Poder Executivo que contemple o propósito do projeto de lei e, caso não exista, que se manifeste sobre a viabilidade de implementação da medida pretendida. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de lei 478, de 2019, primeiro turno, dispõe sobre a determinação de tempo máximo para atendimento ao público nos cartórios extrajudiciais do Estado. De autoria do deputado Betão, relatoria do deputado doutor Jean Freire. Indago o relator e está em condição da emissão do parecer. Sim, senhor presidente, eu estou encaminhando o requerimento. Excelente, senhor presidente da Comissão de Constituição e Justiça. O deputado que subscreve na condição do relator do projeto de lei no 478, de 2019, de autoria do deputado Betão, que dispõe sobre a determinação de tempo máximo para atendimento ao público nos cartórios extrajudiciais em funcionamento no Estado de Minas Gerais, requer a vossa excelência no sermo do artigo 301 do Regimento Interno que seja a proposição baixada em diligência ao Tribunal de Justiça para que se manifeste sobre a viabilidade da medida pretendida. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 1365, de 2019, primeiro turno, dispõe sobre a obrigatoriedade de medidor de aferição real de consumo em rede de água e esgoto. De autoria da deputada Ione Pinheiro, relatoria do deputado Zela Viola. Indago o relator e está em condição da emissão do parecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra, deputado Zela Viola. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei de número 1365, de 2019. De autoria da deputada Ione Pinheiro, a proposta em epígrafe disciplina a obrigatoriedade de medidor de aferição real de consumo em rede de água e esgoto. Em cumprimento ao disposto no artigo 173, parágrafo 2º do Regimento Interno, foram anexados a proposição, por semelhança de objeto, o projeto de lei número 2260, de 2020, de autoria do deputado Alencar da Silveira e o projeto de lei número 2317, de 2020, também de autoria da deputada Ione Pinheiro. Fundamentação. O cerne da proposição, conforme consta em seu artigo 1º, é determinar que, em proteção ao consumidor, é obrigatório o uso de medidor de consumo real de água e de esgoto pelo titular de serviço ou pelo concessionário. A autora pondera, em sua justificação, não ser justo que o consumidor de água pague pelo ar presente na rede hidráulica. A questão da presença de ar nas tubulações de abastecimento de água potável não é um tema novo nesta casa legislativa, tanto que já vigora no Estado de Minas Gerais a Lei 12.645, de 97, que dispõe sobre a instalação de equipamento eliminador de ar na tubulação do sistema de abastecimento de água e das outras providências. De modo geral, o projeto de lei em análise assemelha-se ao figurino da lei vigente. Entretanto, se parlamentares continuam apresentando projetos para garantir a instalação de eliminadores de ar, a questão parece ser menos a de existência de lei e muito mais a questão de indagar sobre a eficácia e adequação da lei que já foi aprovada. Isso posto, reportamos-nos ao projeto de lei número 825, de 2019, ao qual esta proposição se esteve anexada. Durante a tramitação do referido projeto, esta comissão aprovou um pedido de diligência que indagou a Agência Reguladora de Serviços de Água e de Esgotamento Sanitário de Minas Gerais sobre a regulamentação e os dados sobre a aplicabilidade da referida lei número 12.645, de 1997. Em sua resposta, a Sá informou que a primeira regulamentação dessa lei de 1997 apenas ocorreu em novembro de 2019 e entrou em vigor em maio de 2020. Sobre a segunda indagação formulada pela CCJ naquela oportunidade relativa aos dados sobre a aplicabilidade da lei 12.645, de 1997, nada foi informado. Em parte, essa omissão pode ser considerada como resultado da recente regulamentação da lei por parte daquela agência. Por outro lado, sobre o prisma da proteção das relações de consumo, tal omissão acentua a simetria de informações entre a concessionária e a agência reguladora de um lado e o consumidor de outro. Tal assimetria informacional é também constatada pela ausência de quaisquer informações oficiais sobre o direito de requerer a instalação de eliminador de ar junto ao hidrômetro. Constata-se que numerosas formas de controle têm sido utilizadas pela sociedade para garantir o cumprimento da lei aprovada por esta casa. Cite-se, por exemplo, o termo de ajustamento de conduta firmado no âmbito do processo administrativo número 84 de 2006 entre o programa estadual de proteção e defesa do consumidor, o movimento das donas de casa e os consumidores de Minas Gerais e a companhia de saneamento básico de Minas Gerais. Portanto, percebe-se evidente resistência por parte da empresa concessionária ao cumprimento de seu dever de prestar informações sobre o direito dos consumidores. cumpre, então, frisar que a responsabilidade sobre o dever de informação recai sobre a concessionária de serviços públicos. Assim, acolhendo a sugestão da Arçai na resposta de diligência ao projeto de lei número 825 de 2019 ao qual esta proposição esteve anexada bem como para dirimir a lacuna normativa sobre o dever de informação sobre a matéria, apresentamos na conclusão de desaparecer um substitutivo que visa o aperfeiçoamento da lei vigente. Conclusão. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 1365 de 2019 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitutivo número 1. Altera a lei número 12.645 de 17 de outubro de 1997 que dispõe sobre a instalação de equipamento eliminador de ar na tubulação do sistema de abastecimento de água e da outras providências. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1º o artigo 2º da lei número 12.645 de 17 de outubro de 1997 passa a vigorar com a seguinte redação artigo 2º o direito à instalação de dispositivo eliminador de ar o procedimento para autorização de instalação pela concessionária e os meios de contato devem constar da página de internet e das cartas de serviços das concessionárias e da agência reguladora do serviço de abastecimento de água e desgotamento sanitário de Minas Gerais a SA-MG artigo 2º o artigo 3º da lei número 12.645 de 17 de outubro de 1997 passa a vigorar com a seguinte redação artigo 3º o não cumprimento desta lei sujeitará a concessionária as penalidades estabelecidas em regramento da agência reguladora do serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário de Minas Gerais a SA-MG artigo 3º esta lei entre em vigor na data de sua publicação o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 2.695 de 2021 primeiro turno altera a lei número 11.405 de 1994 que dispõe sobre a política estadual de desenvolvimento agrícola a fim de prever que o sistema de ensino do estado aborde na educação básica conteúdos e materiais didáticos que informem a relevância da atividade agropecuária de minas gerais e do brasil de autoria do deputado coronel henrique de relatoria do deputado charles santos indago ao relator se está em condição da emissão do parecer em condições presidente com a palavra deputado charles santos obrigado senhor presidente bom dia a todos a proposição em exame de autoria do nobre deputado coronel henrique dispõe sobre a alteração da lei 11.405 de 1994 que dispõe sobre a política estadual de desenvolvimento agrícola para determinar que o sistema de ensino do estado aborde na educação básica conteúdos e materiais didáticos que informem sobre a relevância da atividade agropecuária de minas gerais e do brasil o autor na justificação da proposição menciona que os conteúdos e os materiais didáticos utilizados na educação básica não refletem a importância da agropecuária para o estado e o país o conteúdo do projeto de lei cuida de matéria que envolve questões relacionadas à educação incluindo-se portanto no rol de matérias de competência concorrente nos termos do artigo 24 inciso 9 da constituição da república assim está o estado membro autorizado a suplementar a legislação federal observadas as normas gerais estabelecidas pela união ocorre que o cerne da proposição consiste na definição de conteúdo curricular para a educação básica o que todavia não é possível em virtude da base nacional comum curricular BNCC a BNCC é um documento de caráter normativo estabelecido pela lei federal número 9.394 de 1996 lei de diretrizes e bases da educação nacional LDB registre-se por oportuno que com fundamento na BNCC o estado de Minas Gerais estabeleceu desde 2021 o currículo referência de Minas Gerais para a educação infantil e os ensinos fundamental e médio desse modo cada escola estadual deve avaliar a integração da atividade agropecuária à sua proposta pedagógica observando para isso a BNCC e o currículo referência por outro lado na esteira da proposta original há aspectos válidos que merecem destaque na forma de um substitutivo é válido que os órgãos integrantes da política de desenvolvimento agrícola colaborem com o sistema estadual de educação para a elaboração de matérias didáticos relacionados às características da atividade agropecuária em Minas Gerais em face do exposto senhoras e senhores colegas desta comissão concluímos pela juridicidade constitucionalidade ilegalidade do projeto de lei número 2695 de 2021 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 altera a lei 11.405 de 1994 que dispõe sobre a política estadual de desenvolvimento agrícola para aperfeiçoar a cooperação entre a política de desenvolvimento agrícola e o sistema estadual de educação a assembleia legislativa do estado de Minas Gerais decreta artigo primeiro inciso nono o inciso nono do artigo terceiro da lei 11.405 de 29 de janeiro de 1994 passa a vigorar com a seguinte redação artigo terceiro inciso nono promover a integração das políticas públicas destinadas ao setor agrícola com as demais de modo a proporcionar acesso da família rural à infraestrutura e aos serviços de saúde educação assistência social saneamento segurança transporte eletrificação habitação rural cultura lazer esporte e comunicação incluídos a telefonia e o acesso à internet e a sinal de televisão e rádio artigo segundo o artigo terceiro da lei 11.405 de 28 de janeiro de 1994 passa a vigorar acrescido dos seguintes incisos vigésimo segundo e vigésimo terceiro artigo terceiro vigésimo segundo incisos vigésimo segundo cooperar com o sistema estadual de educação para a garantia da oferta de cursos e atividades para a formação qualificação profissional elevação da oferta de cursos e atividades para a formação perdão senhor presidente apenas corrigindo incisos vigésimo segundo cooperar com o sistema o sistema estadual de educação para a garantia da oferta de cursos e atividades para a formação qualificação profissional elevação da escolaridade e outras ações educacionais que desenvolvam autonomia atitudes empreendedoras e inclusão social e produtiva da população do campo considerando as vocações regionais e necessidades do mundo do trabalho inciso vigésimo terceiro cooperar com o sistema estadual de educação na elaboração de materiais didáticos relacionados às características da atividade agropecuária em Minas Gerais artigo terceiro esta lei entra em vigor na data de sua publicação este é o parecer senhor presidente o parecer está em discussão e a presidência informa está sobre a mesa duas propostas de emenda de autoria dos deputados doutor Jean Freire e Cristiano Silveira vou fazer a leitura das emendas e informar que a discussão inclui inclusive o projeto como um todo inclusive com as emendas apresentadas proposta de emenda número 1 ao projeto de lei número 2695 de 2021 primeiro turno acrescentes ao artigo terceiro da lei número 11405 de 28 de janeiro de 94 o seguinte parágrafo único artigo terceiro parágrafo único para fins do cumprimento disposto no inciso quarto do caput o sistema de ensino do estado deverá abordar na educação básica conteúdos e materiais didáticos que informem a relevância da atividade agropecuária e da agricultura familiar de minas gerais e do brasil incluindo suas virtudes e vantagens históricas e atuais bem como sobre os riscos do uso de produtos químicos sintéticos à saúde humana e silvestre de autoria do deputado doutor Jean Freire proposta de substitutivo número 1 ao projeto de lei número 2695 de 2021 altera a lei número 11405 de 1994 que dispõe sobre a política estadual de desenvolvimento agrícola para prever que o sistema de ensino do estado deverá abordar na educação básica conteúdos e materiais didáticos que informem a relevância histórica e atual da agropecuária da agricultura familiar e da agroecologia no estado de minas gerais e no brasil assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta artigo 1 fica acrescentado ao artigo 3 da lei número 11405 de 28 de janeiro de 1994 o seguinte parágrafo artigo 3 parágrafo único para fins do cumprimento disposto no inciso quarto do caput o sistema de ensino do estado deverá abordar na educação básica conteúdos e materiais didáticos que informem a relevância histórica e atual da agropecuária da agricultura familiar e da agroecologia no estado de minas gerais e no brasil de autoria do deputado cristiano silveira está em discussão ou parecer com as emendas apresentadas indago ao relator se o mesmo é de opinião favorável ou contrária às emendas apresentadas caro presidente eu gostaria de agradecer pelas sugestões dos nobres colegas deputado doutor gian freire e o deputado cristiano silveira sempre contribui muito com as propostas aqui mas eu gostaria de já de antemão encaminhar pela rejeição e justifico elas seriam bem vindas a proposta original apresentada pelo pelo nobre colega autor da proposição o deputado coronel henrique contudo pela necessidade de apresentarmos um substitutivo e neste substitutivo contemplarmos a exemplo do proposto no artigo primeiro quando citamos ali a alteração para o artigo terceiro inciso nono citamos a inserção de cultura a inserção de também no inciso 22 permita-me apenas localizar a inserção de vocação regional necessidade do mundo do trabalho e tantas outras sugestões que estamos apresentando no nosso substitutivo percebemos abarcar as propostas sugeridas pelo autor então gostaria de encaminhar aqui aos nobres deputados que fizessem aí essa análise se porventura as sugestões já não estariam aqui contempladas uma vez que elas seriam bem-vindas como eu disse na proposta original no texto original também fomos obrigados a fazer esta alteração nobre deputado doutor Jean Freire apresentando o substitutivo uma vez que a forma como o projeto original vinha sendo apresentado ele não seria possível tramitar na casa porque nós não poderíamos fazer nenhum tipo de alteração na educação aqui no estado porque não não teríamos essa alteração constitucional uma vez pela norma inserida pela BNCC que é a base nacional comum curricular e o substitutivo como eu disse contempla no meu entendimento as sugestões apresentadas por vossa excelência por vossas excelências na verdade por isso encaminho pela rejeição das emendas apresentadas o parecer com as emendas está em discussão senhor presidente eu gostaria de pedir ao companheiro Charles que repensasse a sua proposta Charles é saudosa Maria José Rao Aizen Freire minha madrinha e a quem eu fui deputada nessa casa e a quem eu devo muito o fato de ser médico hoje ela ajudou a pagar os meus estudos eu eu lembro sempre dela na fala e eu já estava pensando quando o companheiro Charles começou a falar quando o mas o companheiro começou a dizer assim que tanto a minha contribuição como a do cristiano vem muito de interesse a enriquecer o projeto eu já fiquei pensando Deus ajuda que ele não faz mas quando ele falou mas eu falei vai pedir a rejeição mas a nossa ideia é exatamente a que você colocou companheiro Charles a ideia de enriquecer o projeto nós não estamos aqui querendo barrar nada disso com certeza esse projeto ainda receberá até chegar no plenário e lá no plenário outras contribuições é muito interessante a ideia mas nós nos preocupamos com duas situações uma é o fortalecer cada dia mais a agricultura familiar eu não sou daqueles que penso assim não ao agro nada disso tem a sua importância o seu valor mas a agricultura familiar também tem e e se vossa excelência prestar atenção aí não deixa essa clareza né de fortalecimento importância da agricultura familiar eu acho que esse convívio iria até mais adiante talvez não só dialogar nas escolas mas também levar esses alunos para intercâmbio né eu acho que a escolha eles vão fazer no futuro mas é importante que eles conheçam sim o agronegócio é importante que eles conheçam monoculturas é importante que eles conheçam o uso de agrotóxicos como é importante que eles conheçam o que causa isso à saúde ao meio ambiente e é importante que eles conheçam a agricultura familiar né então eu o nossa ideia e o seu relatório ficou muito bom realmente parabéns mas a nossa ideia é enriquecer mais ainda vossa excelência já enriqueceu o projeto e a nossa ideia é essa nada mais do que isso tá nós achamos que deve que deve se debater em todos os aspectos então eu pedi a vossa excelência uma reconsideração o parecer com as emendas ainda está em discussão não havendo mais discussão está em votação o parecer salvo proposta de propostas de emenda dos deputados doutor Jean Freire e do deputado Cristiano Silveira os deputados que aprovam o parecer salvo emendas permaneçam como se encontram o parecer está aprovado em votação as emendas apresentadas para entendimento vou suspender um minuto e aprovado salvo emendas vamos colocar agora em votação as emendas apresentadas que receberam a opinião pela rejeição do relator os deputados que aprovam as emendas permaneçam como se encontram os que aprovam permaneçam permaneçam como se encontram as emendas foram rejeitadas para declaração de voto deputado Charles Santos senhor presidente senhor presidente apenas para deixar claro se aprovássemos as emendas nós estaríamos obviamente aqui aprovando o o o o o o projeto estaríamos trazendo aquele projeto que não poderia tramitar ou seja o substitutivo que não pôde acatar essas emendas substitutivo que não pôde acatar essas emendas receberam esse parecer contrário então apenas justificando o voto contrário as emendas aqui apresentadas aqui também apenas a título de mais uma vez a gente pontuar e ponderar os nossos encaminhamentos eu quero parabenizar a vossa excelência deputado Charles Santos pelo pelo trabalho que foi feito no parecer porque realmente o parecer ele ele conseguiu dar um novo direcionamento ao projeto apresentado contando com toda a nossa consultoria técnica que nos auxilia muito bem mas muitas das vezes o nosso papel de análise aqui é até para evitar que a boa intenção do projeto apresentado não venha cair na vala da inconstitucionalidade alterando inclusive ou entrando no aspecto de organização geral do estado onde a gente começa a fazer interferências e como ocorreria se não houvesse da parte vossa excelência a abordagem no parecer na questão de poder entrar de entrar no aspecto de plano didático da questão da própria organização do plano de trabalho do sistema educacional do estado então quando a comissão aqui vota determinada emenda no caso dessa de rejeição não é contrário a qualquer situação do ponto de vista por exemplo aqui da agricultura familiar que ela venha integrar do ponto de vista de uma linha geral de abordagem estimular que esse trabalho seja realizado nas escolas mas não do ponto de vista de interferir diretamente no plano educacional como questão didática impor uma questão didática ao estado que nós sairíamos do âmbito da nossa competência legislativa projeto de lei número 2728 de 2021 primeiro turno autoriza o poder executivo a doar ao município de Iguatama o imóvel que especifica de autoria do deputado Betinho Pinto Coelho relatoria deputado Charles Santos indaga o relator se tem condição da emissão do parecer em condições presidente a palavra deputado Charles Santos trata o projeto de lei 2728 de 2021 de autoria do deputado Betinho Pinto Coelho de autorizar o poder executivo a doar ao município de Iguatama o imóvel com área de 600 metros quadrados situado na rua 4 número 463 centro naquele município registrado sob o número 29.183 a folha 184 do livro 3M do cartório de registro de imóveis de formiga cabe observar que o prefeito de Iguatama por meio do ofício 177 2021 manifestou seu interesse no recebimento do bem em questão cujo espaço e localização são adequados para a instalação do centro de referência da assistência social CRAS por sua vez a secretaria de estado de governo enviou a nota técnica 178 de 2022 da secretaria de estado de planejamento e gestão por meio da qual este órgão concordou com a doação do imóvel uma vez que nele já funciona o CRAS municipal e que o estado não tem outros projetos para sua utilização nesses termos não há óbice a tramitação da matéria porém apresentamos ao final deste parecer o substitutivo número 1 com o propósito de adequar a redação da proposição a técnica legislativa em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2728 2021 na forma do substitutivo número 1 a ser redigido substitutivo número 1 autoriza o poder executivo doar ao município de Iguatama o imóvel que especifica a assembleia legislativa do estado de Minas Gerais decreta artigo 1 fica o poder executivo autorizado a doar ao município de Iguatama o imóvel com área de 600 metros quadrados situado na rua 4 número 463 naquele município registrado sob o número 29.183 a folha 184 do livro 3M do cartório de registro de imóveis de formiga parágrafo de formiga parágrafo único o imóvel a que se refere o caput destina-se ao funcionamento do centro de referência de assistência social CRAS artigo 2 o imóvel de que trata esta lei reverterá o patrimônio do doador se fim do prazo de três anos contados da lavratura da escritura pública de doação não lhe tiver sido dada a destinação prevista do parágrafo único do artigo primeiro artigo terceiro esta lei entre vigor na data de sua publicação é o parecer presidente o parecer está em discussão na havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 3.505 de 2022 primeiro turno reconhece como de relevante interesse cultural e patrimonial imaterial do estado o cemitério dos escravos localizado no município de santa lusia de autoria da deputada beatriz serqueira relatoria do deputado doutor jean freire indago relator está em condição da emissão do parecer sim senhor presidente com a palavra doutor jean freire de autoria da deputada beatriz serqueira a proposição em epígrafe reconhece como de relevante interesse cultural e patrimônio imaterial do estado o cemitério dos escravos localizado no município de santa lusia publicada no diário do legislativo de 19 de 2 de 2022 a proposição foi distribuída para as comissões de constituição justiça e de cultura para receber parecer a proposição em análise pretende reconhecer como de relevante interesse cultural o cemitério dos escravos localizado no município de santa lusia de acordo com a justificativa apresentada pela autora trata-se de merecido reconhecimento na medida em que o cemitério é uma verdadeira relíquia histórica do município ainda segundo ela o cemitério localizado na região dos fechos próximo à comunidade quilombola de pinhões é um dos poucos patrimônios históricos ainda existentes que remetem aos tempos em que o povo negro foi escravizado no município a proposição em análise contempla a terminologia adequada pois pretende reconhecer como de relevante interesse cultural do estado o cemitério dos escravos localizado no município de santa lusia não havendo portando óbvio jurídico a sua tramitação por fim esclarecemos que não compete a essa comissão se pronunciar sobre o mérito da proposta cabendo a comissão de cultura a seguir realizar essa análise a comissão de cultura a seguir realizar essa análise com base nos elementos fáticos de que dispõe conclusão em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.505 de 2022 parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado quero registrar aqui que estava presente conosco os alunos da escola estadual abelardo duarte de brumadinho sejam todos muito bem vindos e que acompanhem o nosso trabalho aqui nesta comissão projeto de lei 3.595 primeiro turno de 2022 primeiro turno dispõe sobre a implantação de segurança armada nas escolas da rede estadual de ensino do estado de minas gerais e da outras providências de autoria do deputado bruno engler relatoria do deputado tiago cota indago ao relator se está em condição da emissão do parecer tem condições presente com a palavra deputado tiago cota muito bom né esse projeto de lei ser posto em pauta num momento tão importante com a escola alberardo duarte passos lá de brumadinho aqui presente cidade que já sofreu tanto com a tragédia do rompimento da barragem e hoje nós estamos vivendo tempos difíceis também nas nossas escolas em todo o nosso país aparecer para o primeiro turno do projeto de lei 3.595 de 22 o projeto de lei 3.595 de 22 de autoria do deputado bruno engler dispõe sobre a implantação de segurança armada nas escolas da rede estadual de ensino do estado de minas gerais e da outras providências publicada no diário legislativo de 31 de 3 de 2022 foi a proporção distribuída às comissões de construção de justiça segurança pública de educação ciência e tecnologia de fiscalização financeira e orçamentária para aparecer cabe a esta comissão em exame preliminar apreciar os aspectos jurídico constitucional e legal da matéria conforme disposição do artigo 102 parágrafo 3 alineado combinado com o artigo 188 ambos do regimento interno a proposição em análise pretende autorizar o estado a contratar serviços de segurança armada para atuar nas escolas da sua rede estadual de ensino de acordo com o projeto os serviços deverão ser prestados todos os dias da semana durante 24 horas por dia fixa-se também o prazo de 180 dias para as escolas de rede estadual do ensino cumprir o dispositivo do artigo primeiro a proposição em apreço busca contribuir para que o estado melhore o desempenho de prestação de serviços de segurança pública tal como lhe foi imposto pelo artigo 142 da construção federal daí entendemos que ela busca fundamento de validade neste dispositivo constitucional e ao mesmo tempo visa dar-lhe concretude desse modo não identificamos óbvios constitucionais de natureza material que a impeçam de tramitar nessa casa a despeito disso entendemos que o projeto original exige ajustes no tratamento da matéria certo é que o ordenamento jurídico em vigor já autoriza o estado a contratar o serviço de segurança armada para realizar a segurança das escolas públicas da sua rede de ensino com efeito a lei número 14.133 de 1º de abril de 2021 que estabelece normas gerais da licitação contratação para os serviços públicos para as administrações públicas diretas autarquias e fundacionais da união dos estados do distrito federal e dos municípios disciplina o tema de contratação de serviços dessa natureza logo não caberia a lei estadual criar hipótese de contratação direta de serviços de segurança armada pois se o fizesse criaria nova hipótese de dispensa de licitação e com isso avançaria sobre tema cuja competência legislativa é otorgada previamente privativamente à união pela constituição federal por força do disporso do artigo 22 paráfago 27 da constituição federal com isso a proposição encorreria com vício de inconstitucionalidade formal assim entendemos viável a apresentação do substitutivo que venha modificar a lei 23.366 de 25 de julho de 2019 que institui a política estadual de promoção da paz nas escolas a ser implementada nos estabelecimentos de ensino vinculados ao sistema estadual de educação e nela inserir dispositivo que indique a contratação de serviços de vigilância armada para promover a segurança nas escolas públicas da rede estadual de ensino como meio de promover os objetivos previstos nos incisos terceiros do artigo quinto além disso entendemos que a utilização de detector de metais nas portas das escolas da rede pública estadual também é medida apta a incrementar a segurança naqueles espaços portanto para a conclusão em face do exposto concluímos pela constitucionalidade e legalidade e juridicidade do projeto de lei 3.595 de 2002 na forma do substitutivo primeiro a seguir apresentado assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta artigo primeiro o artigo quinto da lei 23.366 de 25 de 2019 que institui a política estadual de promoção da paz nas escolas a ser implementada nos estabelecimentos de ensino vinculados ao sistema estadual de educação passa a vigorar com o seguinte parágrafo único parágrafo único para a implementação dos objetivos previstos nos incisos terceiros do artigo quinto o estado poderá adotar as seguintes medidas para a segurança das escolas da rede estadual de ensino observar os critérios de conveniência oportunidade e necessidade de sua utilização primeiro contratar serviços de vigilância armada segundo utilizar aparelhos detectores de metais na entrada das escolas artigo segundo essa lei entra em vigor na data de sua publicação o parecer está em discussão para discutir presidente para discutir deputado charles santos parabenizar aqui senhor presidente a iniciativa do deputado bruno engler pela autoria da proposta pelo parecer do deputado Tiago Cota parabenizar vossa excelência também por trazer e pautar este projeto tão importante num momento tão crucial em que vivemos em Minas Gerais no Brasil e no mundo de tanta violência eu tenho uma lei de minha autoria a lei 23.764 de 2021 inclusive ontem foi muito pronunciada na reunião aqui no plenário e ela em um dos seus de suas diretrizes propostas são nove diretrizes propostas ela cita a promoção da paz e a gente entende que muitas das vezes para a promoção da paz é necessário a força coercitiva e daí a proposta do deputado do Bruno Engler se faz tão necessária tão importante a presença da segurança a atuação da segurança privada a atuação do Estado no enfrentamento à violência então tudo isso são ferramentas necessárias para fazermos esse confronto a violência que estamos vivendo em nossos dias o que nós não podemos fazer é ficar de braços cruzados quer nós aqui no parlamento quer a sociedade quer o Estado as famílias todos precisamos nos mobilizar e levantar a bandeira da paz mas também a bandeira do enfrentamento à violência contra as nossas crianças contra as famílias a destruição da família e por isso eu quero parabenizar deputado Bruno Engler por essa sensibilidade por essa visão que vossa excelência teve e contar aqui certamente com o apoio dos parlamentares e que este projeto possa tramitar com tamanha celeridade aqui na casa para que a sociedade se sinta quiçá um pouco mais segura muito obrigado senhor presidente está em discussão o parecer não havendo mais discussão está em votação o parecer os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está oi? voto contrário declaração de voto o parecer está aprovado registrando o voto contrário do deputado doutor Jean Freire declaração de voto para declaração de voto deputado Bruno Engler senhor presidente de maneira breve quero aqui agradecer o deputado Tiago Cota pelo brilhante relatório que no meu entender inclusive aprimorou o projeto original ainda mais agregando também essa questão dos detectores de metais então eu tenho convicção de que o projeto sai dessa comissão melhor até do que foi proposto por mim originalmente por isso eu agradeço o relator e agradeço aos colegas pela votação é muito importante nós conseguimos avançar com esse projeto nesse momento ainda mais devido a dura realidade que a gente tem vivido no nosso país observando os diversos ataques em escolas Brasil afora e é importante essa questão que o deputado Charles falou de buscarmos alcançar a paz mas que a gente precisa estar preparado para nos defender existe um provérbio antigo em latim civis passam para bellum que se deseja a paz prepare-se para a guerra porque a gente sabe que essas pessoas elas miram locais de vulnerabilidade a gente não teve nenhum ataque em colégio militar em colégio cívico militar em escola tiradentes por quê? porque ali tem pessoas armadas que podem intervir para cessar esse tipo de ação só que a gente não quer deixar nenhuma escola de Minas Gerais vulnerável por isso a gente quer expandir essa questão da segurança armada para colégios que não vivem essa realidade militar isso é muito importante para garantir a segurança das nossas crianças e dos nossos jovens mais uma vez muito obrigado ao deputado Thiago Cota pelo brilhante relatório e obrigado aos pares pela aprovação do projeto presidente Arnaldo para encaminhar o deputado doutor Jean Freire e na sequência para encaminhar o deputado Thiago Cota senhor presidente só para declarar o meu voto já havia até conversado com o deputado já havia até declarado para o deputado Bruno ontem ele me procurou para dialogar e de uma maneira muito tranquila Bruno nós dialogamos sobre o projeto até nós dois ontem participamos do momento aqui que estava discutindo nessa casa propostas e a gente ouviu da boca do secretário de educação que acha que o estado não tem condição de colocar um psicólogo em cada escola veja bem e acho que vossa excelência concorda também que cada escola deveria ter um psicólogo que não é para atender ou simplesmente atender cada criança como se fosse uma clínica que é essa justificativa dele que deveria ser procurar numa clínica no PSF mas o psicólogo é para tratar a escola como um todo o ambiente escolar servidores alunos e entender aquela dinâmica do ambiente escolar é algo que ainda precisa ser muito estudado e eu digo que em relação ao projeto apresentado a minha opinião é que o projeto tramite por isso não pedir vista ao projeto conversei isso com o deputado Bruno e para de repente receber outras propostas interessantes para enriquecer a ideia mas por exemplo nós tivemos a escola se não me engano a escola de barreiras parece na Bahia que tem essa esse convênio militar e foi atacada mesmo assim então assim nos países onde foram estabelecidas a segurança armada os números diz que dá uma ideia de falsa proteção ou seja eu sou muito a favor da ciência se a ciência aprovar e se a gente fizer um levantamento e venha contribuir que bom que venha contribuir e aí acho que tem que ser estabelecido tudo aquilo que for contribuir para a segurança de nossas crianças então o intuito é esse mesmo que o projeto tramite que o projeto passe por outras comissões receba ou não proposições que melhorem então a ideia é só essa mesmo e já aproveitando e parabenizar mais uma vez essa casa por estar debatendo esse assunto num momento tão importante para justificar o voto o deputado Tiago Cota presidente Arnaldo eu serei breve eu acho que a medida do deputado Bruno Engle em trazer esse projeto e pedir para que os pares possam dar celeridade a ele dentro da casa e eu somo a ele esse esforço de pedirmos para que nas próximas comissões nós possamos ser o mais ágil possível vem no sentido primeiro de darmos uma resposta à sociedade a sociedade espera isso dessa casa em segundo lugar eu acredito que esse projeto será ainda aperfeiçoado ao longo das outras comissões nós vamos provavelmente incluir algumas outras matérias que já estão sendo tramitadas nessa casa eu mesmo tenho um projeto que cria um ranking das escolas mais seguras em Minas Gerais nós não temos isso em Minas Gerais e Minas Gerais são muitas as nossas realidades são diversas nesse estado e é importante que esse ranking possa trazer condições para que o estado possa também aperfeiçoar sua política de segurança em cada uma das nossas escolas mineiras a questão do detector de metais pode nos ajudar muito porque há também muito pânico nos alunos sobretudo aqueles menores eu tenho filhos pequenos em escola e acredito que muitos deputados aqui também estão vivendo isso talvez o detector de metais não seja tão extensivo mas quem vai ponderar qual a melhor forma de trazer essa segurança sem sombra de dúvida será o próprio poder executivo portanto eu acho que a matéria ela é extremamente proveitosa eu parabenizo aqui mais uma vez a autoria do deputado Bruno Engle e pode ter certeza deputado Bruno Engle que eu estarei votando a favor onde puder ali comparecer nas comissões e no plenário para que a gente possa dar uma resposta à altura àqueles que estão levando pânico e desassossego às famílias mineiras e de todo o nosso Brasil nós espero que sejamos aqui a assembleia mais atuante em defesa da família mineira para que a gente possa sair na frente como saímos em tantas outras pautas das outras assembleias dando o exemplo de que essa assembleia é sim uma assembleia ativa e uma assembleia que dá resultado projeto de lei 3.781 de 2022 primeiro turno autoriza o poder executivo a doar ao município de Pimenta o imóvel que especifica de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes relatoria deputado Bruno Engler indaga o relator se está em condição da emissão do parecer sim senhor presidente nós estamos apresentando um requerimento para que a proposição seja encaminhada à secretaria de estado de governo para que informe essa assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e se há algum óbvio a transferência de domínio o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado projeto de lei 3.826 de 2022 primeiro turno autoriza o poder executivo a doar ao município de Diamantina o imóvel que especifica de autoria do deputado Gustavo Santana relatoria do deputado Bruno Engler indaga o relator se está em condição da emissão do parecer sim senhor presidente novamente um requerimento para que a proposição seja encaminhada ao autor para que nos envie o memorial descritivo da área a ser desmembrada indicando a partir de levantamento topográfico suas coordenadas geográficas em atendimento que estabelecem as normas da ABNT a prefeitura municipal de Diamantina para que declare sua aquicência ao negócio jurídico que se pretende efetivar e a secretaria de estado de governo para que informe esta assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e se há algum óbvio a transferência de domínio pleiteado o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado projeto de lei 3.849 de 2022 primeiro turno autoriza o poder executivo a fazer reverter o imóvel que especifica o município de Monte Carmelo e dá outras providências de autoria do deputado Raul Belém de minha relatoria eu também estou apresentando requerimento nos termos do artigo 301 do regimento interno para que a proposição seja encaminhada primeiro autor para que apresente a escritura pública referente ao imóvel em questão com o propósito de verificar se foi pactuada a clausa de reversão segundo a prefeitura municipal de Monte Carmelo para que declare sua quiescência ao negócio jurídico que se pretende efetivar e terceiro a secretaria de estado de governo para que se informe esta assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e se algum óbvio a transferência de domínio pleiteada o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram requerimento está aprovado projeto de lei 3.915 de 2022 primeiro turno reconhece como de relevante interesse cultural o coral cidade dos profetas do município de Congonhas de autoria do deputado Charles Santos relatoria deputado doutor Jean Freire indaga o relator se está em condição da emissão do parecer sim senhor presidente com a palavra deputado doutor Jean Freire de autoria do deputado Charles Santos projeto de lei 3.915 de 2022 reconhece como de relevante interesse cultural o coral cidade dos profetas do município de Congonhas publicado no diário legislativo 11 de outubro de 2022 o projeto foi distribuído às comissões de construção justiça e de cultura para aparecer a proposição e análise pretende reconhecer como de relevante interesse cultural do estado o coral cidade dos profetas concede município de Congonhas sob o prisma jurídico a constituição da república em seu artigo 216 determina que constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial tomados individualmente ou em conjunto portadores de referência à identidade à ação à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira o mesmo artigo 216 da carta federal estabelece no seu parágrafo primeiro que o poder público com a colaboração da comunidade promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro por meio de inventários registros vigilância tombamento e desapropriação e de outras formas de acautelamento e preservação com a aprovação da lei 24 219 de 2022 as proposições que promovem este tipo de reconhecimento precisam ser atualizadas em relação à nova norma em vigor para tanto apresentamos o substitutivo número 1 em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto 3.915 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado reconhece como de relevante interesse cultural do estado o coral cidade dos profetas no município de Congonhas a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1 fica reconhecido como de relevante interesse cultural do estado nos termos da lei número 24 219 de 15 de julho de 2022 o coral cidade dos profetas no município de Congonhas artigo 2 o reconhecimento de que trata essa lei conforme dispõe o artigo 2 da lei número 24 219 de 2022 tem por objetivo valorizar bens expressões e manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira essa lei entra em vigor na data de sua publicação parecer está em discussão para discutir presidente para discutir deputado Charles Santos gostaria senhor presidente apenas de deixar o registro aqui do agradecimento ao nobre relator pela citação pela forma brilhante como ele traz a aprovação ao coral cidade dos profetas da minha querida Congonhas forma como ele enobrece este importante marco de Congonhas Congonhas que traz tanta história para Minas Gerais contribui tanto com a história de Minas Gerais então gostaria nobre deputado doutor Jean Freire parabenizar vossa excelência e contar aqui com a aprovação dos nobres colegas na aprovação deste parecer muito obrigado senhor presidente está em discussão não havendo mais discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 3.917 2022 primeiro turno dispõe sobre a desafetação dos trechos de rodovia que especifica e autoriza o poder executivo a doar a área correspondente ao município de Ipaba de autoria do deputado Rafael Martins de relatoria do deputado Zela Viola indago o relator está em condição da emissão do parecer em condições senhor presidente com a palavra o deputado Zela Viola na condição de relator do projeto de lei número 3.919 de 2022 de autoria do deputado Rafael Martins que dispõe sobre a desafetação dos trechos de rodovia que especifique e autoriza o poder executivo a doar a área correspondente ao município de Ipaba requer a vossa excelência nos termos do artigo 301 do regimento interno seja a proposição encaminhada à secretaria de estado de governo para que se manifeste sobre a viabilidade da matéria o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram requerimento está aprovado projeto de lei 3.990 de 2022 primeiro turno dispõe sobre a instalação de salas de apoio a amamentação pela administração direta do poder executivo suas autarquias fundações públicas empresas públicas sociedade economia mista e suas subsidiárias e empresas controladas direta ou indiretamente da outras providências de autoria da deputada Beatriz Serqueira de relatoria do deputado Lucas Lasmar indago o relator se está em condição da emissão do parecer sim com a palavra o deputado Lucas Lasmar de autoria de autoria da deputada Beatriz Serqueira a preposição empígrafe dispõe sobre a instalação de sala de apoio a amamentação pela administração direta do poder executivo suas autarquias fundações públicas empresas públicas sociedade economia mista e suas subsidiárias e empresas controladas direta ou indiretamente da outras providências publicado no diário do legislativo de 6 ou 10 de 2022 foi o projeto distribuído às comissões de construção e justiça de defesa dos direitos da mulher e de fiscalização financeira e orçamentária foi anexada a proposição do projeto de lei 324-2023 de autoria da deputada Maria Clara Marra para compor matéria semelhante nos termos do parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno cabe agora a essa comissão nos termos do artigo 102 inciso 2º alinear combinação com o artigo 188 do Regimento Interno analisar a matéria quanto aos aspectos de juridicialidade constitucionalidade e legalidade fundamentação o projeto em análise prevê em síntese que os órgãos e entidades da administração direta do poder executivo suas autarquias fundações públicas empresas públicas sociedade economia missa e as suas subsidiárias e empresas controladas direta ou indiretamente poderão instalar e manter salas de apoio à movimentação e armazenamento do leite materno durante o horário do expediente de seus servidores públicos das servidoras públicas empregadas públicas ou contratadas no que diz respeito aos aspectos constitucionais não há impedimento à tramitação da proposição deve-se reconhecer que se trata de um tema desculpa deve-se reconhecer que se trata de tema afeto à proteção e à defesa da saúde que de acordo com o artigo 24 inciso 7º décimo segundo desculpa da constituição da república são matérias de competência legislativa concorrentes da união dos estados e do distrito federal ademais o objeto do projeto de lei não se encontra entre aqueles de iniciativa privada indicadas no artigo 66 da constituição do estado o tema da proposição insere-se também no âmbito de defesa da proteção à infância sendo comum entre as três esferas do governo a competência material quanto ao assunto trata-se de um tema abordado pelo estatuto da criança e do adolescente que garante o direito de toda criança à amamentação e estabelece a obrigação do poder público das instituições e dos empregadores de promover condições adequadas ao alentamento materno observando a sistemática da matéria em nosso ordenamento jurídico bem como preservando a autonomia do poder público para a realização das ações administrativas que lhe cabem apresentando o substitutivo número um ao final redigido para modificar o dispositivo da lei 11.335 de 20 de dezembro de 93 que dispõe sobre a assistência integral pelo estado à saúde reprodutiva da mulher e do homem os argumentos expostos aplicam-se também ao projeto de lei 324 de 2023 além disso quanto a este projeto se deve destacar especificamente que a elaboração e a execução de programas são atividades administrativas inseridas na competência do poder executivo não cabendo o poder legislativo adentrar sobre a seara conclusão em face do exposto concluímos pela judicialidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.990 de 2022 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 altera o inciso 5º do artigo 1º da lei de 11.335 de 20 de dezembro de 93 que dispõe sobre a assistência integral pelo estado à saúde reprodutiva do homem e da mulher a assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta artigo 1º o inciso 5º do artigo 1º da lei de 11.335 de 20 de dezembro de 93 passa a vigorar com a seguinte redação artigo 1º inciso 5º o incentivo à amamentação a coleta e armazenamento do leite materno especialmente por meio de instalação de salas de apoio à amamentação inclusive nas escolas públicas estaduais artigo 2º essa lei entra em vigor na data de sua publicação parecer está em discussão não havendo quem queira discutir o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram parecer está aprovado projeto de lei 53 de 2023 primeiro turno dispõe sobre a prioridade de tramitação dos procedimentos investigatórios na apuração dos crimes hediondos dos crimes contra a pessoa e dos crimes contra a dignidade sexual que tenham como vítimas crianças e adolescentes no âmbito do estado de autoria do deputado Eduardo Azevedo relatoria deputado Zé Laviola indago o relator está em condição da emissão do parecer em condições senhor presidente com a palavra deputado Zé Laviola parecer para o primeiro turno do projeto de lei número 53 de 2023 de autoria do deputado Eduardo Azevedo o projeto de lei em análise dispõe sobre a prioridade de tramitação dos procedimentos investigatórios na apuração dos crimes hediondos dos crimes contra a pessoa e dos crimes contra a dignidade sexual que tenham como vítimas crianças e adolescentes no âmbito do estado publicado no diário do legislativo em 2 de 3 de 2023 o projeto foi distribuído às comissões de construção e justiça do trabalho da previdência e da assistência social e de segurança pública para aparecer compete a esta comissão nos termos do artigo 190 combinado com o artigo 102 inciso 3 alinhado ao regimento interno manifestar-se preliminarmente quanto aos aspectos de judicidade constitucionalidade e legalidade da proposição o projeto o projeto de lei número 53 de 2023 pretende estabelecer a prioridade de tramitação de procedimentos investigatórios que visem apurar a prática de crimes hediondos crimes contra a pessoa e crimes contra a dignidade pessoal consumados ou tentados cujas vítimas sejam crianças e adolescentes além disso a proposição pretende garantir a priorização de repasses de recursos financeiros para conferir maior efetividade a essas investigações sobre o prisma da constitucionalidade entendemos que a constituição federal otorga ao estado a competência para legislar sobre a prioridade de tramitação do procedimento investigatório para apuração de determinados crimes cujas vítimas sejam crianças e adolescentes esse procedimento é composto por atos prévios à instauração do processo penal e visam amealhar os elementos de convicção sobre a materialidade de um delito e os indícios de sua autoria desse modo não identificamos óbvices constitucionais de natureza material que impeçam a proposição de tramitar nesta casa em primeiro lugar ao pretender obrigar o estado de Minas Gerais a destinar recursos prioritariamente para apuração de crimes praticados contra crianças e adolescentes no nosso entendimento a proposição aparentemente avança sobre o tema reservado pela constituição federal ao governador do estado para iniciar o processo legislativo isso porque o dever imposto ao estado de Minas Gerais indubitavelmente gerará custos para sua implementação ademais a matéria versa ao fim e ao cabo sobre orçamentos públicos cuja competência para inaugurar processo legislativo cabe ao chefe do poder executivo nos termos dispostos no artigo 165 inciso 3º da constituição federal além disso entendemos ser necessária a previsão de prazo para que o poder executivo se adapte aos comandos desta lei em especial no ponto em que estabelece a identificação destacada nos autos do inquérito policial que apurem os delitos nela previstos para fim de publicidade da tramitação prioritária para promover as alterações apontadas apresentamos ao final do parecer o substitutivo número 1 conclusão em face do exposto concluímos pela constitucionalidade legalidade de juridicidade do projeto de lei número 53 de 2023 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado dispõe sobre a prioridade de tramitação dos procedimentos investigatórios na apuração dos crimes hediondos dos crimes contra a pessoa e dos crimes contra a dignidade sexual que tenham como vítimas crianças e adolescentes no âmbito do estado a assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta artigo 1º é prioritário a tramitação de inquéritos policiais que busquem apurar a autoria e a materialidade dos seguintes crimes praticados contra crianças e adolescentes inciso 1º crimes previstos na lei federal número 8.072 de 25 de julho de 1990 inciso 2º crimes contra a pessoa e crimes contra a dignidade sexual previstos na parte especial do decreto lei número 2.848 de 7 de dezembro de 1940 o código penal brasileiro artigo 2º os inquéritos policiais previstos no artigo 1º deverão receber identificação que destaque sua tramitação prioritária artigo 3º esta lei entre vigor 30 dias após a sua publicação o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei número 74 de 2023 primeiro turno altera o parágrafo segundo artigo 9º da lei número 23.291 de 5 de fevereiro de 2019 que institui a política estadual de segurança de barragens de autoria do deputado grego da fundação relatoria deputado deputado zela viola indaga o relator se está em condição da emissão do parecer em condições senhor presidente com a palavra deputado zela viola parecer para o primeiro turno do projeto de lei número 74 de 2023 de autoria do deputado grego da fundação a proposição em epígrafe altera o parágrafo segundo do artigo 9º da lei número 23.291 de 25 de fevereiro de 2019 que institui a política estadual de segurança pública a proposição em exame visa alterar o parágrafo segundo do artigo 9º da lei número 23.291 de 2019 que instituiu a política estadual de segurança de barragens para ampliar a publicidade ou acesso da população as informações e ações previstas nos planos de ação de emergência de barragens não vislumbramos óbvio-se a iniciativa parlamentar em exame que se fundamenta no artigo 65 da constituição mineira além disso a competência legislativa estadual na matéria decorre da mesma prerrogativa considerada na discussão e aprovação da lei que se pretende alterar notadamente da autonomia ou da competência residual do estado em matéria de segurança pública tendo em vista os preceitos da técnica legislativa contudo apresentamos ao final deste parecer proposta de substitutivo para correção de imprecisões que se identificam na proposição examinada diante do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 74 de 2023 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 altera o parágrafo segundo e acrescenta o parágrafo terceiro ao artigo 9º da lei número 23.291 de 25 de fevereiro de 2019 que institui a política estadual de segurança das barragens a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1º o parágrafo segundo do artigo 9º da lei número 23.291 de 25 de fevereiro de 2019 passa a vigorar com a seguinte redação ficando acrescentado ao mesmo artigo o seguinte parágrafo terceiro artigo 9º parágrafo segundo para assegurar a transparência de informações ressalvadas as de caráter pessoal e estimular a participação direta ou indireta da população nas ações preventivas e emergenciais será dado à comunidade acesso ao pai que ficará disponível primeiro no órgão ou entidade ambiental competente segundo em meio digital ou site do empreendedor terceiro em meio físico no empreendimento nos órgãos ou entidades estaduais e municipais de proteção e defesa civil e nas prefeituras dos municípios situados ajusante da barragem que tenham área incluída na mancha de inundação parágrafo terceiro as ações contidas no pai serão executadas pelo empreendedor da barragem com a supervisão dos órgãos ou das entidades estaduais e municipais de proteção e defesa civil artigo segundo essa lei entra em vigor na data de sua publicação parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei número 78 de 2023 primeiro turno acrescenta o parágrafo quinto ao artigo 39 da lei número 11 1404 de 25 de janeiro de 1994 que contém normas de execução penal de autoria da deputada Marli Ribeiro relatoria do deputado Charles Santos indago ao relator se está em condição da emissão do parecer estou em condições presidente com a palavra deputado Charles Santos obrigado senhor presidente o projeto de lei em análise da nobre deputada Marli Ribeiro pretende autorizar o estado a firmar convênios com municípios nos quais estejam situados estabelecimentos prisionais para permitir a contratação de sentenciados para a execução de obras e a prestação de serviços observado o percentual de reserva de vagas previsto no parágrafo terceiro do artigo 39 da lei 11.404 de 25 de janeiro de 1994 sob o ponto de vista da competência legislativa entendemos que a matéria se insere na seara do direito penitenciário configurando-se temática de competência concorrente entre a União e os estados competindo ao ente central a edição de normas gerais e aos estados suplementá-las de acordo com seus interesses regionais no caso não vislumbramos óbvices a competência legislativa suplementar dos estados não tendo sido identificada contradição com normas gerais federais quanto ao aspecto da iniciativa também não encontramos óbvices uma vez que a temática não se insere em rol taxativo de iniciativa privativa de determinado órgão ou agente por fim quanto ao conteúdo da proposição entendemos que ela merece aprimoramentos cabe relembrar que o inciso 25 do artigo 62 da constituição estadual que exigia autorização da assembleia legislativa para que o poder executivo celebrasse convênios com entidades de direito público ou privado foi declarado inconstitucional por força do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade número 165 pelo STF conforme acordam publicado sendo assim nobres colegas após a mencionada decisão tem-se que a celebração de convênios pelo poder executivo não está condicionada prévia autorização da assembleia legislativa onde a desnecessidade da sua menção expressa na proposição ora em exame além disso quanto a menção observa a observância do percentual máximo de 10% do total de vagas entendemos que esta regra não guarda relação com a possibilidade da contratação de sentenciados pela administração pública direta ou indireta municipal diante do exposto como forma de aprimorar a proposição em especial no que tange aos aspectos mencionados apresentamos ao final o substitutivo número 1 em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 78 2023 na forma do substitutivo número 1 a ser apresentado substitutivo número 1 acrescenta o parágrafo 5º ao artigo 39 da lei 11.404 de 25 de janeiro de 1994 que contém normas de execução penal a assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta artigo 1º fica acrescentado ao artigo 39 da lei 11.404 de 25 de janeiro de 1994 o seguinte parágrafo 5º é permitida a contratação de setenciados pela administração direta ou indireta de municípios nos quais existam estabelecimentos prisionais para a execução de obras e prestação de serviço observados os demais requisitos previstos nesta lei esta lei entra em vigor na data de sua publicação é o parecer presidente o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei número 87 de 2023 primeiro turno institui a política estadual de prevenção ou abandone a evasão escolar de autoria da deputada Lud Falcão relatoria do deputado Bruno Engler indago ao relator se está em condição da emissão do parecer sim senhor presidente com a palavra deputado Bruno Engler de autoria da deputada Lud Falcão a proposição em epígrafe institui a política estadual de prevenção ou abandono e a evasão escolar para a autora na justificativa do projeto o objetivo é reforçar a capacidade do nosso sistema de ensino em atrair e fixar o jovem na escola como um espaço seguro de desenvolvimento humano de forma completa sobre educação é importante registrar que a Constituição da República prevê-se o artigo 22 e inciso 24 a competência privativa da União para legislar sobre as diretrizes e bases da educação nacional e competência concorrente entre a União e Estados e o Distrito Federal para legislar sobre educação cultura e ensino no caso da proposição em exame seu objetivo o estabelecimento de normas para a política pública de prevenção abandono e evasão escolar é tema típico de competência legislativa suplementar de competência concorrente desse modo insere-se na esfera de competência legislativa estadual no tocante iniciativa parlamentar a proposta não avança sobre as hipóteses de iniciativa privativa estabelecidas no artigo 65 da Constituição Estadual ademais merece registro na linha do que já se manifestou esta Comissão de Constituição e Justiça em análise das proposições protocoladas nessa casa que os projetos de lei de iniciativa parlamentar podem fixar diretriz de políticas públicas estaduais não se admitindo todavia que a proposição entre em detalhes ou disponha sobre programas decorrentes dessa política essa perspectiva jurídica é observada no projeto em análise pelo exposto concluído pela juridicidade legalidade e constitucionalidade do projeto de lei 87 2023 23 deixa eu aparecer senhor presidente o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 249 de 2023 primeiro turno proíbe o policiamento ostensivo unitário de autoria do deputado Caporezo relatoria do deputado Tiago Cota indago ao relator se está em condição da emissão do parecer em condições presidente com a palavra deputado Tiago Cota como conclusão do projeto da proposição 3902 de 2002 nós apresentamos requerimento de diligência ao autor o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado projeto de lei número 250 de 2023 primeiro turno dispõe sobre o atendimento especializado para as pessoas com transtorno do déficit de atenção com hiperatividade ou com dislexia nos concursos públicos e vestibulares realizados no estado de autoria da deputada Nayara Rocha relatoria do deputado Zé La Viola indago ao relator se está em condição da emissão do parecer em condições senhor presidente com a palavra do deputado Zé La Viola de autoria da deputada Nayara Rocha a proposição em epígrafe dispõe sobre o atendimento especializado para as pessoas com transtorno do déficit de atenção com hiperatividade ou com dislexia nos concursos públicos e vestibulares realizados no estado no que toca competência para dispor sobre a matéria cumpre afirmar que o estado está habilitado a legislar sobre o tema por quanto se trata de assunto de direito administrativo o qual se insere no campo de competência de cada ente político tendo em vista o princípio autonômico base da federação no que diz respeito ao estabelecimento de regra para os vestibulares é importante registrar que as universidades federais e as instituições privadas de ensino superior por comporem o sistema federal de ensino e as universidades estaduais Unimontes e UENG que utilizam o sistema de seleção unificada SISU e o exame nacional de ensino médio ENEM são regidas pelas normas editadas pelo Ministério da Educação razão pela qual não é espaço para a iniciativa legislativa estadual dessa forma para limitar o âmbito da proposição apenas aos concursos públicos realizados no estado apresentamos o substitutivo número 1 ao final deste parecer redigido o aprimoramento do texto da proposição bem como a avaliação da adequação das medidas previstas para o atendimento especializado ao candidato serão oportunamente realizados pela comissão de mérito em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 250 de 2023 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 dispõe sobre o atendimento especializado para as pessoas com transtorno do déficit de atenção com hiperatividade ou com dislexia nos concursos públicos realizados no estado a assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta artigo 1 fica assegurado o direito de atendimento especializado para as pessoas com transtorno do déficit de atenção com hiperatividade ou com dislexia nos concursos públicos realizados no estado artigo 2 o atendimento especializado de que trata esta lei dentro dentre outras medidas consistirá em inciso 1 tempo adicional de uma hora e meia para os candidatos inscritos com TDAH ou com dislexia realizarem suas provas inciso 2 profissional o ledor para auxiliar na leitura das provas se solicitado pelo candidato inciso 3 profissional transcritor para auxiliar na escrita e preenchimento do cartão resposta se solicitado pelo candidato inciso 4 sala diferenciada para os candidatos com TDAH ou com dislexia que solicitarem profissionais ledor ou transcritor inciso 5 correção da prova escrita e redação avaliada a partir de uma matriz de correção específica para participantes dislexos e por uma banca especializada no assunto artigo 3 o atendimento especializado será disponibilizado para os candidatos que comprovarem através de laudo médico ou de profissional especializado serem portadores de TDAH ou de dislexia artigo 4 essa lei entra em vigor na data de sua publicação o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 256 de 2023 primeiro turno reconhece como de relevante interesse social as associações de pais e amigos dos excepcionais a pais de Minas Gerais de autoria do deputado Enes Cândido da minha relatoria passo a emissão do parecer de autoria do deputado Enes Cândido a proposição em epígrafe reconhece como de relevante interesse social as associações de pais e amigos dos excepcionais a pais de Minas Gerais publicada no diário legislativo de 23 de 3 de 2023 a proposição foi distribuída para as comissões de Constituição e Justiça e de defesa dos direitos da pessoa com deficiência para parecer cumpre-nos preliminarmente examinar a proposição nos seus aspectos de jurisdicidade constitucionalidade e legalidade nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 inciso 3 letra A do regimento interno a proposição em análise pretende reconhecer como de relevante interesse social as associações de pais e amigos dos excepcionais a pais de Minas Gerais segundo o autor da proposição há quase 70 anos as pais promovem atenção integral às pessoas com deficiência oferecendo serviço nas áreas de educação saúde e assistência social atua no enfrentamento das desigualdades sociais na interlocução com órgãos públicos na formação e captação de lideranças na defesa e construção de novos direitos no fortalecimento do movimento social dentre várias outras frentes promovendo a dignidade a autonomia e o acolhimento das pessoas com deficiência e consequentemente de suas famílias no tocante a repartição de competências o inciso 1 do artigo 23 da Constituição da República estabelece que o cuidar da proteção e garantia das pessoas com deficiência é competência comum à União aos Estados e aos Municípios no tocante a competência para deflagrar o processo legislativo tratando-se de proposição cuja finalidade é destacar e valorizar o impacto social e econômico de instituição não resta configurada nenhuma das hipóteses de iniciativa reservada presentes no artigo 65 da Constituição Mineira quanto ao conteúdo do artigo 2 da proposição embora meritório ele contém prescrições de caráter explicativo que não se coadunam com a imperatividade preconizada pelo inciso 4 do artigo 9 da lei complementar número 78 de 2004 dessa forma para aprimorar a redação do projeto apresentamos a emenda supressiva que consta da conclusão deste parecer por fim esclarecemos que não compete a esta comissão se pronunciar sobre o mérito da proposta cabendo a comissão de defesa dos direitos da pessoa com deficiência a seguir realizar essa tarefa com base nos elementos fáticos que dispõem em fato exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 256 de 2023 com a emenda número 1 a seguir apresentada emenda número 1 suprima-se o artigo segundo é este o parecer que está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei número 260 de 2023 primeiro turno autoriza o poder executivo a doar ao município de governador Valadares os imóveis que especifica de autoria do deputado Enes Cândido relatoria do deputado Zela Viola indago ao relator se está em condição da emissão do parecer em condições senhor presidente com a palavra deputado Zela Viola na condição de relator do projeto de lei número 260 de 2023 de autoria do deputado Enes Cândido que autoriza o poder executivo a doar ao município de governador Valadares os imóveis que especifica requer a vossa excelência nos termos do artigo 301 do regimento interno seja a proposição baixada em diligência a secretaria de estado de governo para que informe essa assembleia sobre a situação efetiva dos imóveis e se há algum óbvio se a transferência de domínio pleiteada e a prefeitura municipal de governador Valadares para que declare sua quiescência ao negócio jurídico que se pretende efetivar informamos que conforme as certidões apresentadas os imóveis pertencem à campanha de saneamento de Minas Gerais Copasa Minas Gerais o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado projeto de lei número 343 de 2023 primeiro turno reconhece como de relevante interesse cultural do estado o monumento Menino da Porteira localizado no município de Ouro Fino de autoria da deputada Beatriz Serqueira relatoria do deputado doutor Jean Freire indago ao relator se está em condição da emissão do parecer sim senhor presidente com a palavra o deputado doutor Jean Freire de autoria da deputada Beatriz Serqueira proposição análise pretende reconhecer como de relevante interesse cultural do estado o monumento Menino da Porteira localizado no município de Ouro Fino nos termos da justificativa apresentada pela autora um dos monumentos mais famosos do Brasil o Menino da Porteira completa 22 anos no mês de março de 2023 o artista plástico Genésio Gomes de Moura mais conhecido como Ceará foi o responsável por dar forma ao monumento do Menino da Porteira a obra tem quase 10 toneladas com 10 metros de altura por 16 metros de comprimento foi feita a partir da inspiração em um desenho do artista local Laerte Capace Genésio é conhecido em todo o Brasil por suas estátuas gigantescas e pelo grande talento que possui em suas mãos o Menino da Porteira com certeza foi um dos seus grandes feitos a música juntamente com a estátua fez com que o município de Ouro Fino ficasse mundialmente conhecido além disso o turismo da cidade ganhou muito com o monumento já que até hoje recebe turistas de todos os lugares do Brasil dessa forma não há óptice jurídico à tramitação da matéria entretanto com o intuito de aperfeiçoar o texto da proposição no que diz respeito a sua terminologia e a proteção do bem cultural apresentamos ao final deste parecer o substitutivo número 1 feita a análise da proposição sob o ponto de vista jurídico caberá à comissão de cultura proceder ao exame de oportunidade e conveniência da matéria em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 343 2023 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 reconhece como de relevante interesse cultural do estado o monumento menino da porteira localizado no município de ouro fino a assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta artigo 1 fica reconhecido como de relevante interesse cultural do estado nos termos da lei número 24 219 de 15 de junho julho 2022 o monumento menino da porteira localizado no município de ouro fino artigo 2 reconhecimento de que trata essa lei conforme disposto no artigo 2 da lei número 24 219 de 2022 tem por objetivo valorizar bens e expressões e manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira essa lei entrevigou na data da sua publicação o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado passa-se segunda fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições que dispensam apreciação do plenário lembrando aos novos deputados que nós faremos as votações em bloco de acordo com os relatores o primeiro projeto de lei de autoria de relatoria do deputado Charles Santos é apenas um projeto de relatoria do deputado Charles Santos projeto de lei 268 2015 turno único declara utilidade pública associação caminhos da serra com sede no município de Gouveia de autoria do deputado Inácio Franco com a palavra deputado Charles Santos caro presidente estou concluindo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei com a emenda número 1 está em discussão o parecer não havendo discussão está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projetos de lei agora de relatoria do deputado Zella Viola projeto de lei número 5.376 de 2018 turno único declara de utilidade pública associação mãos de prata concede no município São Domingos da Prata de autoria da deputada Rosângela Reis projeto de lei 3.013 de 2021 turno único declara de utilidade pública associação casa UPE concede no município de Carmópolis de Minas de autoria do deputado Leoportella projeto de lei 3.031 de 2021 turno único declara de utilidade pública associação de deficientes de Córrego Fundo concede no município de Córrego Fundo de autoria do deputado Zé Guilherme todos eles de relatoria do deputado Zella Viola com a palavra o deputado Zella Viola proposição 5.376 de 2018 concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto com a emenda número 1 projetos 3.013 de 2021 e 3.031 de 2021 concluo pela judicidade constitucionalidade e legalidade dos projetos nas formas apresentadas está em discussão os pareceres não havendo discussão está em votação os pareceres os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram os pareceres estão aprovados agora os projetos de lei de relatoria do deputado Bruno Engler só aqui para fazer o registro deputado Bruno Engler que o projeto de lei 3.722 eu não vou fazer leitura vou ler os demais e depois passar a presidência a vossa excelência tendo em vista que ele é de minha autoria projeto de lei número 1.111 de 2019 turno único declara utilidade pública o instituto cabeça feita concede no município de Itabira de autoria do deputado Leo Portela projeto de lei 3.703 de 2022 turno único declara utilidade pública associação para o desenvolvimento comunitário do bairro Tancredo Neves e adjacências concede no município de Montes Claros de autoria do deputado Gil Pereira projeto de lei número 3.832 de 2022 turno único declara utilidade pública a clínica solidária Nossa Senhora Rosa Mística concede no município de Montes Claros de autoria do deputado Gil Pereira com a palavra o deputado Bruno Engler senhor presidente projeto 1.111 de 2019 eu concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto na forma apresentada em discussão o parecer não havendo discussão está em votação o parecer os deputados que aprovam permaneçam como se encontram está aprovado o parecer senhor presidente projetos 3.703 e 3.832 de 2022 eu apresento requerimentos de diligência ao autor os requerimentos estão em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram os requerimentos estão aprovados passo a palavra ao deputado Bruno Engler para que assuma a presidência para colocar em pauta o projeto de lei 3.722 de 2022 projeto de lei 3.722 de 2022 dá denominação a sede do antigo fórum da comarca de Uberlândia localizado nesse município autoria deputado Arnaldo Silva apresenta o requerimento de diligência ao tribunal de justiça de Minas Gerais e a secretaria de governo está em votação o requerimento os deputados que com ele concordam permaneçam como se encontram os que discordam se manifestem está aprovado o requerimento devolvo a presidência dos trabalhos ao deputado Arnaldo Silva agradeço deputado Bruno Engler projeto de lei número 3.902 de 2022 turno único declara de utilidade pública associação dos produtores rurais de Olaria com sede no município de Luz de autoria do deputado Fábio Avelar relatoria do deputado Tiago Cota passa a palavra ao deputado Tiago Cota proposição 3.902 de 2022 autoria do deputado Fábio Avelar como conclusão apresento requerimento de diligência ao autor o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado projeto de lei 235 de 2023 turno único declara de utilidade pública central de núcleos de produção e comercialização de artesanato organizados em rede solidária Ancorarte com sede no município de Arinos de autoria do deputado Ulisses Gomes relatoria do deputado Lucas Lasmar com a palavra deputado Lucas Lasmar apresenta o requerimento desculpa só um momento apresenta o requerimento de diligência ao autor o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado agradeço a participação a colaboração ao trabalho de todos os deputados desta comissão cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos convoco os membros para a próxima reunião ordinária e determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos a partir do deputado